Olá a todos, sejam bem-vindos coleguinhas do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje em nossa videoaula, aula de informática número 28, nós vamos iniciar com a revisão do conteúdo que a gente viu na semana passada. Semana passada a gente viu lá no PowerPoint o assunto referente a que? A como inserir alguns efeitos, hiperlinks, animações e transições. Vamos ver isso na prática então e como salvar um documento. Eu estou passando aqui rapidamente as páginas para vocês visualizarem como era que a gente tinha visto a nossa aula semana passada. Então, vou retornar aqui no início do slide e aqui primeiramente eu vou abrir o PowerPoint. O PowerPoint serve para fazer apresentações eletrônicas, como vocês já sabem. Onde no lugar da gente estar trabalhando uma apresentação com uma cartulina, é substituído por esse programa aí. Então, para abrir o PowerPoint, eu clico no botão iniciar. Depois eu digito a palavra Power, certo? Então, essa é a forma mais rápida e prática para você conseguir abrir o PowerPoint no computador. Se você aprender e gravar a palavra Power, e sempre que você precisar abrir o PowerPoint para fazer uma apresentação eletrônica, dessa forma é muito rápida. Dessa forma é muito rápida, ó, Power, pronto, fica essa dica. E aí você escolhe aqui, ó, PowerPoint ou Microsoft PowerPoint, certo? Abriu aqui na apresentação. E aqui eu posso adicionar slides, né? Como a gente já viu nos aulas passadas, ó. Clicando aqui, ó, em novo slide, eu posso adicionar novos slides, certo? Com isso, aqui é mostrado o quê? Eu posso adicionar as miniaturas e o número de slides que eu tenho na minha apresentação, certo? Eu posso ter vários slides, ou eu posso ter apenas um, ou dois, ou três, ou quatro aqui, como vocês estão vendo. E aí, para mim trabalhar esse assunto aqui, certo? Primeiro, aqui ele já traz, né, algumas informações, ó. Clique para adicionar um título. Por exemplo, eu quero adicionar a minha, eu vou adicionar assim, apresentação no PowerPoint, certo? Então, aqui eu posso adicionar esse título, né? Aqui eu poderia adicionar o nome do aluno. Aluno Danilo Contes, ok? Aqui no segundo slide, ele dá até uma dica, ó. Clique para adicionar um título. Se eu quiser adicionar, eu adiciono. Se eu não quiser, eu também não preciso, certo? Aqui é só uma dica, para lhe ajudar, quando for criar a sua apresentação. Aqui, nesse caso, eu vou adicionar um título, porque eu quero mostrar uma imagem, certo? Então, uma imagem eu quero de um computador antigo. E eu vou explicar, né? Quando eu for apresentar esse slide, eu vou explicar sobre o computador antigo. Então, eu posso colocar uma imagem de um computador antigo aqui. Para mim, adicionar imagem, eu venho aqui, ó, inserir. Inserir aqui, ó, na guia inserir imagens. Certo? Vai apresentar essa janela para a gente. Nessa janela, aqui eu já tenho umas imagens salvas aqui no meu computador. E eu vou escolher a desse computador antigo. Clico em cima dele, uma vez, e depois clico em inserir. Pronto. Já apareceu aqui o meu computador antigo. Certo? Outra coisa. Para a gente inserir, ok? Uma animação e uma transição também é bem fácil. A animação vai dar vida, certo? Aos objetos que tem aqui no meu slide. Os objetos que eu falo são esses daqui. Essa palavra. Essa imagem. Essas palavras que tem aqui no meu slide, ok? Então, para eu fazer isso, essa animação. E a transição, ela serve para quê? Ela serve para dar uma vida, certo? Ela vai trazer, certo? Uma animação em cada folha do meu slide. Aqui eu tenho duas folhas preenchidas já, né? Eu vou preencher a terceira com a palavra FIM. Pronto. Então, quando eu for apresentar, vai aparecer as três com animação e transição. Para eu fazer isso, é bem fácil. Eu estando aqui no meu primeiro slide, eu vou clicar em cima dessa região aqui, ó. Veja que ficou marcada, né? E eu venho aqui, ó. Em animações. E eu posso escolher uma das animações. Olha o que é que aconteceu quando eu escolhi essa. Eu cliquei em cima dessa. Surgir. E o meu slide, ele, ó. Já animou essa minha frase. O nome do aluno, eu vou animar ele também. Olha só. Pronto. Depois disso, eu venho aqui no próximo slide. Eu vou animar também essa frase aqui, ó. Essas duas palavras, quer dizer. Pronto. E vou animar também essa minha imagem. Deixa eu colocar outro efeito aqui. Bem legal. Pronto. E essa palavra, fim, certo? Também eu posso deixar ela animada. Deixa eu colocar isso daqui. Então, esse quarto slide, tio, tá em branco. Esse daqui, como ficou sobrando, eu posso apagar ele. Para me apagar, eu faço o seguinte. Clico com o botão direito em cima dele. O botão direito do mouse. Esse daqui. Botão direito do mouse. E clico em excluir slide. Pronto. Depois disso, eu vou adicionar efeitos de transição, que é a movimentação da minha folha de slide. Eu adicionei, nesse momento, a animação, aonde? Aqui, ó. Certo? Nessas palavras que tem aqui nos meus slides. E agora, eu vou animar a folha integra. Como? Então, cliquei aqui no primeiro slide. Venho aqui, ó. Nessa guia transições. E vou escolher uma transição. Por exemplo, essa. Olha aí, que legal. Depois que eu escolhi, eu clico no segundo slide. E vou adicionar também uma transição. Vou colocar... Deixa eu ver. Eu vou escolher uma aqui. Essa daqui. Dividir. Certo? Então, essa daqui é empurrão. E no último slide, ó. Cliquei aqui no último slide. E vou... Clicar aqui nessa opção. Descobrir. Tio, mas e como é que a gente vê? Como é que a gente sabe que tá com esses efeitos? Depois que eu adicionei todos. Eu venho até aqui, ó. Bem aqui, assim. Tem a opção apresentação de slides. Quando eu clicar aqui em apresentação de slides. Olha o que é que vai acontecer. Olha aí. Eu vou clicando, ó. E vai surgindo... A minha apresentação. Vou clicando, ó. Legal, né, turma? Pronto. Veja que eu consegui... Eu fiz aqui uns slides de forma bem simples. Porque a gente está começando a ter uma visão geral, certo? De como é que funciona uma apresentação diretamente no PowerPoint, ok? Então, por isso que eu não fiz muitos incrementos, ok? Não adicionei muitas coisas, pelo fato de que senão ia ficar meio complicado pra vocês nesse primeiro momento. Então, a gente está vendo essa visão geral do que a gente pode fazer aqui. Vou apresentar mais uma vez. Olha só como ficou. Aí eu vou clicando e vai aparecendo os slides e vai aparecendo os efeitos, ok? Pronto. Pronto. Terminou. Ok, turma. E pra gente finalizar aqui, eu vou mostrar como é que salva. Pra salvar é bem simples. Clica aqui, ó, na guia arquivo. Depois escolhe a opção salvar. Certo? Clicou na opção salvar, aí você, nessa janelinha que vai abrir, você vai digitar aqui, ó. Digita o nome que você quer salvar o seu arquivo. No caso, é primeira apresentação. Pronto. Depois que digitou o nome que você quer salvar o arquivo, certo? Você vai clicar aqui. Em salvar. Certo, turma? Pronto. Automaticamente, seu arquivo já está salvo no computador. E quando você salva, o nome do arquivo é mostrado aqui, ó. Primeira apresentação. Lembra que eu digitei lá? Pra salvar o arquivo com esse nome? Então, meu arquivo já está salvo no computador. Continuando aqui, vocês têm o quê? Têm uma atividade no TV, certo? Que está disponível lá na agenda online. Ou então, na escola. Vocês vão resolver algumas questõezinhas, ok? E com isso, eu vou ficando por aqui. Uma boa atividade a todos, certo? E até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.